Já tá gravando? Tá gravando, tá gravando. Começa aí? Como é que era a intro? Não lembro. Eu lembro que eu falei, bom, rapaziada, tamo começando um quadro novo, vai ser Machine Ghost. Então é mó estressado. É, vai, começa diferente. Fala galera, tamo começando mais um Área VIP. E é o seguinte, pra você que não é inscrito no canal, já se inscreve no canal. E na descrição vai tá o nosso Instagram pra você acompanhar a gente. E também o Instagram do Backstage Talk, que é o nosso podcast. Pra vocês ficarem por dentro da agenda e pra vocês mandarem as... Não são perguntas, na verdade. As histórias do Área VIP. Pra gente conhecer vocês, saber o que se passa na vida de vocês, os perrengues, os segredos. Nessa cabecinha louca de vocês. É, a gente sabe que... Perturbada, a gente sabe que a galera é perturbada. Vocês aprontam, vocês aprontam. Então vamos começar. Você começa ou eu começo? Mano, começa aí, vai. Eu vou começar, mano. Numa viagem na Itália, fomos assistir um jogo de futebol no estádio. Deu vontade de cagar e o banheiro era só um buraco no chão, sem papel. Então tive que usar o jornal de recordação do jogo pra me limpar. Mano, pensa. Você vai na Itália pro jogo de futebol, não tem papel. Você usa tipo o ticket do ingresso. Pra limpar a bunda. O jornalzinho da recordação. O que você ia levar de recordação, você teve que limpar a bunda. Mano, essa parada de limpar a bunda. Não, essa história eu não vou falar, porque eu vou expor muito uma pessoa querida. Não fala o nome, mas você fala de quem que... Tá, teve uma pessoa que semana passada foi peidar e se cagou, mano. E eu tive que ir... E aí eu tive que ir... Mas eu fui com uma pessoa até esse lugar de Uber só pra levar uma muda de roupa, pra ela se trocar, tá ligado? Aí no que a gente chegou, era uma casa vazia. Essa pessoa tava lá em cima, pelada. E gritou, Timito. Falei, oi, vou falar, vocês trouxeram a roupa aí. Ele tava se escondendo lá em cima de uma galera que tava na casa. Aí a gente entrou na casa e a gente teve que subir com a muda de roupa, tá ligado? E aí, mano, tava um cheiro de merda, velho. Nossa, esse cheiro de caganeiro é muito ruim, mano. Mano, eu tenho uma história parecida, mas é bem rápida. Um amigo meu perdeu a prova de natação. Ele tava no balizamento, indo pra prova já. Do nada, ele saiu correndo. Cagou nata. Todos os outros atletas enfileirados pra entrar. Ninguém entendeu lá. Aí depois a gente... Mano, o que aconteceu? Eu achei que ia peidar o carrinho. Nossa, imagina. Puta. Perdoou a prova, mano. De sunguinha ainda? Sunguinha, mano. Ainda bem que foi só aquele freio. Ele falou que foi só o freio, mas eu senti que molhou na hora. Eu fico imaginando a sunguinha. Tipo, o cara correndo. Clima nas olimpíadas. Não, e fazendo uma sunguinha toda marronzinha. Não, e o cocô caído assim. Então vai, vamos pro próximo aqui. Conselho. A gente vai ter que mandar bem aqui. Boa, boa. O que fazer quando seus pais são da igreja e você é bi? Puta, velho. Complicado, hein? Ah, é que, mano, eu não sei. Hoje em dia... É que cada família é uma família também, né? É, isso que eu ia falar. Depende da igreja... Não é nem tanto pela religião, assim. É, não. Depende da religião, depende da família. Eu não sei qual é o caso dela, mas acho que se ela falou isso, é porque a família não deva curtir, tá ligado? Eu acho que, assim, a questão da bissexualidade, as pessoas, de modo geral, acham que é bagunça, que não é uma parada. Tem muito isso ainda, né? As pessoas acham que ser bissexual não é uma pessoa nasceu assim, uma orientação, você tá querendo bagunçar. Então, mano, se os pais estão... Se falar dessa forma, eles acham que é... Ah, eu quero zoar, eu quero feste... Mas não é, mano. É... A pessoa... Ela é assim, foda-se. Ela tem que dizer o que ela quer. Mas eu acho que, mano, é ir com calma, tá ligado? Mesmo que os pais não curtam, que... Né? Pelo que ela falou, parece. É jogar limpo e, mano, vai indo aos poucos, vai falando. É chata a situação, na real, né, mano? É complicado. Não tem muito como dar um conselho, porque cada família é uma família. Mas acho que o amor tem que prevalecer, né? Talvez. Eu não sei o caso dos pais dela, mas eu acho que... De modo geral, as pessoas acham que bissexualidade é pra putaria, festejar. Mas não é, tá ligado? Tem gente... Pode ser também. Pode ser também, mas às vezes é uma orientação sexual que realmente... Então, sei lá, mano. Vai falando aos poucos. Não joga tudo de uma vez, ou joga tudo de uma vez. Depende, né, velho? Depende do mundo dos pais também. Sabe o que eu tô achando? A gente vai ter que botar, tipo assim, não só a caixinha. Pedir pra galera mandar no direct, porque às vezes a história é um pouco mais longa, né? Ah, a gente recebeu coisa no direct também, eu acho. Eu tava brincando de pega-pega com a minha amiga no cemitério. Aí ela tropeçou e caiu dentro de uma cova. Nossa! Foi isso? Qual que é o final dessa história? Não, caiu dentro... Ficou lá, não voltou mais, tá ligado? Vocês não são assim, né? Cagão. Não, não tenho. Mano, eu moro numa casa que todo amigo meu tem medo, velho. Se você fosse lá, você ia ficar todo cagão, velho. Todo amigo meu foco é mal assombrado, eu sou eu zero. Você é louco, mano, você é louco. Primeiro, né? Pra brincar de pega-pega num cemitério, já faltam uns miolo aí, já faltam uns parafusos. Se eu caio dentro de uma cova, mano, acho que é um mês de trauma, só orando e jejuando e falando, velho, você é louco. Que história sensacional, né, velho? Mas quem que brinca de pega-pega num cemitério, mano? Eu nem sei se dá, na real, né, mano? Porque cemitério, mano, é privado. Cemitério não pode, né? É, é. Não sei como é que elas fizeram isso. Também mereceu cair na cova, né? Eu tô zoando, sacanagem, sacanagem. Cabelo que falou. Eu tava jogando queimada russa na escola, tava correndo, olhando pra trás e bati o olho na trave do gol. Nossa, essa é clássica. Nossa, me fez lembrar o que aconteceu no meu colégio. Reformaram a quadra, aí o professor de educação física veio, liberou a gente da sala, geral correndo pra quadra, né? Aquele vucu-vucu normal de ensino fundamental. Tinha um moleque, ele era mais alto. Foi pendurar na cesta de basquete. Estourou os bagulho? Nossa. Tras da quadra era nova. A gente ficou, tipo, um mês sem paquada depois disso, porque é, tipo, castigo, mas... Quem nunca se ferrou na educação física, num esporte? Não tem como. O que eu ficava mais puto na educação física era de levar bolada no saco, mano. Eu ficava puto com isso, velho. Não, e eu que na semana que eu coloquei aparelho, nunca tinha tomado bolada na boca. Coloquei o aparelho fixo e em um mês tomei três boladas. Um na primeira semana, os outros depois de três semanas. O aparelho é foda, né, velho? Eu odiei os aparelhos. E eu que comecei a trabalhar em um lugar e mal tinha conhecido essa pessoa. Em uma briga, ele tacou uma cafeteira na minha cabeça. Nossa, a gente tem uma história parecida aqui, hein, mano? Você viu a cara que ele fez? Mano, quem que joga uma cafeteira na cabeça do outro, velho? Ah, tem que ser doente mental, né, velho? Mas pior que aconteceu uma parada bem parecida com um amigo meu, velho, uma vez. É? É, a galera tava bebendo, tava todo mundo feliz, comemorando. Aí um amigo meu começou a querer tirar onda com a cara de um moleque. Opa, ele dá uma mamada nele. Ao invés de dar uma mamada. Aí é merecido, né? Ah, meu, uma cafeteira é foda. Uma cafeteira. Era logo no Expresso. Cara, pesada pra caralho. Você já entrou em briga? Mano, tipo, já corri, tá ligado? Já correu de briga? É, a galera vai brigar, eu vou embora. Mano, quando eu comecei a sair... Que isso, cara? Lógico, velho, vou bater pra quê, mano? Eu, hein? Mas você vai deixar seus amigos apanhar? Mano, não, assim, quando eu comecei em festa... Se alguém vai bater em mim. Não, 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 vamos lá. Quando eu comecei em festa... Tudo bem, o cabelo eu entendo, né? Quando eu comecei em festa, eu lembro que eu ficava bêbado. Tipo, se eu via uns caras brigando, eu tentava apaziguar as paradas. Eu falava, mano, calma, tá ligado? Eu tentava separar. Aí depois eu falava, mano, o que eu tô falando? Eu nem conheço os caras, tá ligado? Vai sobrar pra mim. Aí eu tenho um amigo específico que ele é meio brigão. Ele bebe, ele quer brigar. As primeiras duas, três vezes, assim, ele... Ele, tipo, ia partir pra briga. Eu falava, mano, para com isso, tal. Aí eu puxava ele, ele ficava insistindo. Aí, mano, uma vez... Aí eu nunca mais ajudei também, tipo... Eu falei assim, ó... Não, quer brigar, vai, vai. É, eu falei, mano, você é mó otário, velho. Eu acho coisa de... Quem briga, eu acho... Não briguem, mano. É, eu acho uma parada meio... Mano, muito menos em festa quando você estiver bêbado. É chato até pra todo mundo, principalmente pro DJ, que tá tocando na sua voz de um... É, mano, eu acho que quem briga é... Não existe essa palavra, né? Como é que é uma pessoa não evoluída? Qual que é o nome? Idiota. Cabelo. Retardado, sei lá, velho. Mentira, tô brincando com cabelo. Mano, eu já tava tocando uma vez, já vi briga, tá ligado? Enquanto tocava? É, porque todo mundo para, tá ligado? Tipo... Tipo, a galera fica olhando... Aí você fica meio, tipo, toca, eu paro o som, o que eu faço? Ah, nunca aconteceu isso comigo, velho. Eu acho que eu nunca vi briga. Ele já estourou o pau uma vez. Mas o que você fez? Você parou ou não? Não, continuei tocando. Mas fiquei naquela dúvida... Ah, mano, é... É escroto, é escroto. Eu acho escroto. Não briguem. Então, rapaziada, vocês sentiram como é que foi o clima, mais ou menos, desse área VIP? É sobre isso. É, segue a gente no Instagram pra vocês mandarem as histórias de vocês, pra gente reagir. Mandem direct ou respondam a caixinha quando a gente abrir, pra que vocês tocam o PDC. Se inscreve nesse canal, deixa o like pra gente, comenta aí o que vocês acharam. Se quiserem também dar dicas pro quadro da área VIP. É, mano, vai mandando aí. A gente quer fazer uma parada mais presencial. Não é presencial? Mais próxima da galera. Mais próxima. Não precisa estar aqui, tipo, pertinho. Olha a câmera como tá aqui. Olha a câmera. Olha como a gente tá pertinho. Tem uma câmera com zoom. Vem aqui, zoom. Dá o zoom aí, ó. Tem uma câmera com zoom. Dá pra ver todas as espinhas, rapaziada. Então é isso. Fiquem com Deus. Até o próximo episódio. Valeu. É nóis. Falou. É nóis. É nóis. Tá. É nóis. Tchau, tchau.